Nada mais importa agora Você foi embora Eu fiquei tão só Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso Amar a quem quiser Mas Se eu não sinto mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor Já me esqueceu Já me esqueceu Mas Ao sentindo perto Tudo é tão deserto Você Você pensa em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não sinto mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu carinho Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra, carinho, seu ninho, não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza, ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece, sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei desver De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra, carinho, seu ninho, não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza, ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece, que a gente padece, sem querer Depois de tudo que a gente padece, sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei desver De onde ela veio, pra onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer 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 Me disse, pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com o amor que aceitei Nesse pouco mais tarde Com ela vim casar Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei E o teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia comigo Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu sou igual a tantos Eu também fui amado Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois Seja feliz primeiro Inventa um sonho Porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro E veja em mim só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser O que você quiser Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu amei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Derramando a luz Fazendo de conta Que o amor existe Tudo é fantasia E que a tristeza Está cansada de sofrer E por nós dois Se transformou em alegria E pode ser Que depois dessa noite Vem outra noite Mais outra e quem sabe Pode ser que a vida Faça uma surpresa E que esse amor Talvez nunca se acabe E não serei Mais um desconhecido Serei teu sonho De amor preferido E o que vai ser O tempo vai dizer Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado E o que vai ser Se inscreva no canal Sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Aquela menina, era a felicidade, que eu tanto esperei Mas não tive coragem, e não lhe falei, do meu grande amor E agora por onde ela anda, eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, bastante pra me decidir Aquela menina, em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver, novamente sorrir Sentada na porta, em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante, sorria pra mim Aquela menina, era a felicidade, que eu tanto esperei Mas não tive coragem, e não lhe falei, do meu grande amor E agora por onde ela anda, eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, bastante pra me decidir Aquela menina, em sua cadeira de rodas Tudo eu daria, tudo eu daria pra ver, novamente sorrir Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem, bastante pra me decidir Aquela menina, em sua cadeira de rodas Tudo eu daria, pra ver, novamente sorrir Ao te ver, pela primeira vez, eu premissou Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar negro, de menina Que fez nascer no meio, dessa baixão E agora não duro direito, pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos dois E vontade louca que eu tenho, de ter mais o domínio Que eu tenho, de calar sua boca bonita Com o mesmo medo Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva, mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não duro Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos dois E vontade louca que eu tenho, de ter mais o domínio Calar sua boca bonita, com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva, pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva, mau tempo Pra poder um pouco te ver Ei, não ande comentando por aí Dizendo que eu não sei viver sem ti Que não sabe de mim Ei, eu sei que você gosta de falar Contar a seus amigos que assim Eu não posso viver sem ti Ei, não pense que deponha a seu favor Falando por aí do meu amor E zombando de mim Ei, às vezes é melhor amar assim E ser amado e não poder sentir O que eu sinto por ti Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Que eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Pra que? Querer fazer de conta em mente Você ainda quer se iludir Pra que falar de mim? Ei, agora que isso tudo terminou E como sempre eu fui o perdedor No seu jogo de amor Ei, não pense que eu guardo algum rancor É sempre mais feliz É sempre mais feliz quem mais amou E quem mais amou fui eu Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Que eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Pra que? Querer fazer de conta em mente Você ainda quer se iludir Você nunca pensou em me querer Pra que? Querer fazer de conta em mente Você ainda quer se iludir Pra que falar de mim? Não vejo mais você Faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos Ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora eu vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te empurrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora eu vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Mas se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Tente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri E agora Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou Daquela história de amor Ficou no passado De novo Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou Daquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe Que minha vida é sofrer E que eu estou te amando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida O que passava Nos falamos uma vez E saímos a brindar Na madrugada O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa De palavras E depois de um longo beijo Nos amamos E casamos de manhã Era duro trabalhar E difícil levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal Refletia nossas vidas separadas E depois de um longo tempo De enganos Tudo deu em nada E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol E o tempo passa Meus olhos perdidos No vazio Que você deixou Vou andando pelas ruas Misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina E por onde passo vejo teu sorriso Eu até me nego mais E como tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo Vou tentando começar de boa vida E hoje meu corpo te reclama Eu fumo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Sou resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos Mas num vazio Que você deixou Eu não consigo esquecer Aquela menina Que modificou para sempre A minha vida Ela chegou na cidade Um dia Num parque muito bonito Trazendo alegria Todas as noites ao parque Eu ia E lá chegando ela sempre Me sorria Falei do amor que por ela Sentia E de um desejo imenso Que em meu peito havia De carregá-la em meus braços E abraçá-la De apagar seus cabelos E beijá-la Ela jurou que em meu caso Pensaria E dentro de uma semana A resposta daria Uma semana mais tarde Eu voltava Pensando só na resposta Que ansioso aguardava E foi tão grande a surpresa Maior foi minha tristeza Pois não havia mais nada Naquele lugar Boa, pombinha Boa, pombinha Boa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Boa, pombinha Boa, vê se descobre Onde ela está Boa, pombinha Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Ela jurou que em meu caso Pensaria Que dentro de uma semana A resposta daria Uma semana mais tarde Eu voltava Pensando só na resposta Que ansioso aguardava E foi tão grande a surpresa Maior foi minha tristeza Pois não havia mais nada Naquele lugar Boa, pombinha Boa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Boa, pombinha Boa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Boa, pombinha Boa, vê se descobre Onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer Se ela não voltar Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Viro a alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero, né? Dizer que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra te amar Não era pra te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Viro a alucinação Olha, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero, né? Dizer que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Eu quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te perder E me machucar E me machucar Agora só vocês Madrugada é solidão Virou alucinação Quanto mais eu tento te odiar Quer dizer que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar De tanto correr Pela vida sem rumo Esqueci que na vida Se vive um momento De tanto querer ser em tudo o primeiro Esqueci de viver Os detalhes pequenos De tanto brincar Com os meus sentimentos Vivendo de aplausos Envolto em sonhos De tanto cantar Minhas canções ao vento Já não sou como eu fui Já não sei o que sinto Esqueci de viver Esqueci de viver Esqueci de viver De tanto cantar Ao amor e a vida Eu fiquei sem amor Uma noite de um dia De tanto brincar Com quem eu mais queria Eu perdi sem querer O melhor que eu tinha De tanto ocultar A verdade com mentiras Enganei sem saber Que era eu quem perdia De tanto esperar O que eu nunca oferecia Hoje eu vivo a chorar O que eu sempre temia Eu esqueci de viver 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 A roubar tempo ao tempo Esquecendo até dos melhores amigos De tanto lutar sem pensar no fracasso Descobri sem querer Eu vivi sem motivo E esqueci de viver E esqueci de viver E esqueci de viver E esqueci de viver